Olá colegas aqui do canal meio retrô eu já desconfiava já né tava com um irmão aqui da congregação né evangélico e nós estávamos falando sobre os ataques da revista Veja ao Crivella e apoiando e apoiando aí o freixo eu já falei várias vezes no meu antigo site o breve Jesus Cristo voltará que eu sempre falei olha o jornal essa revista Veja ela não está preocupada com os brasileiros não e agora ela vestiu a capa do comunismo eu quero mostrar para você faço questão de mostrar aqui eu entrei aqui no site no canal aqui ó da ver da da Joyce tá no canal da Joyce no último vídeo dela eu botei aqui a pergunta que vocês estão vendo aqui eu falei boa tarde Joyce eu sei que devido ao número né ao número de postagens que você recebe você não irá responder a essa minha pergunta e eu compreendo mas eu vou fazer a pergunta assim mesmo a revista Veja é comunista Deus te abençoe e mesmo sem ser necessário eu achei aqui ó olha aqui extremista e ex-funcionário da revista Veja alerta que é alerta que revista que revista virou comunista e olha só um alerta está circulando entre entre extremistas né do extremista de direito o novo diretor da revista Veja coincidentemente meu chalhar André Petri é comunista a página for a página fora fora fórum de São Paulo tem feito um trabalho importante lembrando aos homens de bem que a situação se complicou gente é fácil fácil de perceber é fácil fácil de perceber também só você botar tá vendo a revista Veja Veja comunista pode botar isso você vai achar isso aqui logo no Google pode procurar deixa eu voltar aqui então vocês podem botar aí a revista Veja comunista eu botei lá no site da Joyce ela vai responder que ela tem milhares os vídeos dela e só postam muita gente postam besteira lá outros só só quer dar um oizinho lá queria fazer uma pergunta mas também eu não queria que ela ia falar se fosse ela também não ia falar não ela 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 talvez de bem talvez ela diga que é antiético falar sei lá não sei se é com ela importante para mim que eu achei a resposta né é só a confirmação do que a gente já tá vendo gente a gente já tá vendo eu gostei de um apesar de que eu não concordo com essas ataques não mas ele botou a verdade o Crivella só olha só quem é que tá apoiando a rede Globo que é melhor olha quem a rede corre quem tá apoiando o freixo a rede Globo a mesma rede Globo que o que o freixo chama de golpista todos os comunistas chamam de golpista tá entendendo gente tá entendendo claro que o interesse da rede Globo é outro a rede Globo sabe que ela quer continuar que a imoralidade dela e moralidade dela na televisão esse é o papel da rede Globo beleza essa é a parte de cada ela temos que separar uma coisa da outra tá uma parte de cada ela mas aí a veja começou quando quando a veja lançou pegando uma foto torcendo o que aconteceu lá com o Crivella quando ele foi preso por causa de um terreno e não foi preso foi detido e só basta um raciocínio muito simples que as pessoas passam desapercebido a filha do delegado que morreu vai processar o Crivella processar por que eu fui processado tô devendo isso para vocês eu botei eu fui processado e não foi fechado eu fui processado onde já se viu alguém da entrada na delegacia já pegar a pessoa volta lá e realmente foi para intimidar mesmo ele foi fotografado e fechado realmente foi para intimidar mesmo não tem por onde querer torcer isso não só basta raciocinar gente é aquelas entrelinhas que são as estrelinhas sabe é aquilo que nos escapa por exemplo olha que interessante no vídeo que eu coloquei né eu sou o único que tem aquele vídeo porque esse irmão foi lá e filmou você não vai encontrar esse vídeo em lugar nenhum da internet porque nem sequer o freixo liberou ok ele sabia disso que ia ser usado contra ele tem um evangelho que fala lá contra o Crivella o cimento social só que ele fala ele fala assim ó o cimento social beneficiou universal só que ele não disse uma coisa ali aquele evangélico não diz uma coisa que o cimento social saiu do bolso do Crivella não é do estado não isso é recursos do Crivella é que tá querendo que o estado também entre nisso e ele tá querendo provar que é possível isso ele não disse estão entendendo tá um outro ponto importante gente que 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 escapa né as nossas observações é o meu Deus do céu era importante para falar aqui para vocês a a capaçando desapercebido o senhor peraí o branco o branco agora é uma coisa importante que eu esqueci de falar mencionar né em alguns alguns vídeos aí é deu branco o branco então fica a questão que eu não lembro eu falo em outro eu falo em outro vídeo tá porque o principal disso aqui é falar sobre essa questão de que lado está a revista verde tá aí ó comunista então as coisas realmente estão complicando mas eu olha eu sou evangélico tá é eu creio em é óbvio se eu não cresci em Deus não seria evangélico né eu creio em Deus Deus o único e verdadeiro Deus né o Deus de Israel Deus que tem a sua palavra Bíblia não dá para pegar que tá lá no meio também por trás do softbox aqui gente eu creio que se a igreja evangélica orar verdadeiramente é aquelas orações repetitivas automática agradeço por essa comida agradeço por esse dia sabe nessa hora mesmo creio que é o senhor porque eu quando eu vi o caso né do PT aqui eu eu na minha mente já pensei comigo só Deus tira o PT dessa nação só Deus para arriscar o nome do PT da história política do Brasil e é o que eu estou vendo por isso que eu tenho orado por Sérgio Moro e toda a equipe para que Deus abençoe eles encontre as provas mas não por vingança não por querer botar o Lula na cadeia ou acabar com o PT não é descobrir quem são os verdadeiros corruptos e os corruptores do Brasil acabou bota do livro cada dia mais todo dia todo dia essa notícia de um prefeito de um deputado todo dia como diz aquela musiquinha né se gritar pega ladrão não fica homem não tá difícil situação tá muito difícil situação enquanto eu falava aqui tentando lembrar do que eu tinha para falar com vocês mas infelizmente é o foco ainda tá ligado infelizmente não consegui me lembrar aí eu vou lembrar depois desculpa aí gente né bocejando aqui Deus abençoe a todos só trazendo mais essa informação aqui de que lado está a revista veja a parte do Senhor Jesus Cristo vamos orar vamos orar que esse comunismo para ser riscado não é do Brasil não seja riscado da América Latina eu tô orando para a queda do Maduro eu tô orando para a queda daquele daquele ditador lá da Coreia do Norte aí tem que orar vamos orar como Deus vai fazer óbvio não interessa vamos orar essa é a nossa parte Deus te abençoe óbvio não é do Brasil 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 não é